Fala galera, eu sou o Rafael do canal Brothers SP Estou trazendo pra vocês aqui mais um jogo do Campeonato Brasileiro Válido pela 15ª rodada E esse jogo eu não vou começar jogando Estou no banco de reserva Vou adiantar o jogo aqui e vou ver se eu entro no segundo tempo Lembrando que o último jogo nós perdemos Estamos novamente na zona de rebaixamento Vamos tentar aqui sair da zona de rebaixamento Conseguir uma vitória contra o João Inville Pra sair dessa zona incômoda Um arco experiente que hoje até faz uma comemoração A uma marca especial na sua carreira Com o árbitro da FIFA desde 2008 E alcança o 49º árbitro na história Pra conseguir alcançar essa marca São Paulo tocando a bola aqui Tocando a bola aqui no campo de defesa Tentando armar a jogada aqui O João Inville veio bem retrancado Vou segurar esse empate aí Pra eles que tá bom demais Até não ganhar né São Paulo jogando Morumbi aqui tá muito fácil Olha lá Ai quase Esse ataque aqui tá Parou de funcionar o ataque São Paulo tentando de novo Armar a jogada Tocando Olha lá Tá chegando Afasta o perigo de novo João Inville Olha o João Inville sai jogando Marcelo Costa Bruna Guiar Rogério Esse é nem o Paraíba Tá aqui o meu cartão Olha o São Paulo agora Olha o contra-ataque Pato Meu Deus Não sabendo Toca muito mal A bola Pelo amor de Deus Agora a vez do Do João Inville Chegar de novo Armar a jogada Do time Libro Tentou Quase o gol Do 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 João Inville Galera Tentou Tentou Que chegou Foi o João Inville De novo Já perdeu a bola De novo Perdeu a bola Agora o João Inville Tentando Chegou o São Paulo Sabiano Se enrolou Todo com a bola Então o João Inville De novo Marcelinho Paraíba Olha lá Fase Fim do primeiro tempo Já galera Vê se eu entro Agora tem um tempo Para Voltar a história Desse jogo Já entrei Já entrei Até que pediu Já estou aqui Em campo Tentar fazer um gol Aqui agora Dedicar aqui Porque é meio tempo Só para jogar Segundo tempo Logo mais No domingão Do Faustão Tem os novos Sucessos Da dupla Vitor e Léo Nas videocassetadas O mergulho Do gordinho Abusado E você vai Ainda aprender Olha o João Inville Chegando Olha o João Inville Chegando Olha Quase Carre Que louco ali Nossa Nossa Pensei que a bola Tinha passado A casa grande Tá brava Aqui Chuta pouco Em gol Mesmo Os caras Não apertam Para tomar A bola O cara Fica parado Com a bola Os caras Não vai Para cima Olha o cara Segurando A bola Ali mesmo Olha O cara Vem Para empatar Pelo menos Olha o cara Fica segurando Toma essa bola Que pato Que pato Que pato Que pato Isso 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 Invadiu A área A defesa Do goleiro Inacreditável Que chance Perdida Galera Eu não acredito Nisso Que linda Defesa Do goleiro Vai resolver A parada Vai que vai Botar um fogo Nesse jogo Aí Vai Pode concluir Para o gol Ai Cacá Deve ter virado Chutando O Júlio está dando Uma bobeirinha Ali Duas chances Já de fazer o gol Não fiz Olha o Júlio chegando Agora Olha o Júlio chegando Rogério Tira essa bola Daí Tira essa bola Daí Vem O Michel não passou Pega essa bola Aê Vai Vai Pega a bola Cacá O cara Tem Tem agilidade O cara não está sem agilidade Nenhuma Ó o Júlio Vídeo Quase Não vai falar que eu saí Não Acabei de entrar Como eu saí Assim Tira o Cafu No lugar do pato Agora vai Vem Cafu Ó Vou passar por aqui Cafu Isso 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 Ah Fih Pelo amor de Deus Que passe é esse Pra cima Pega essa bola Os caras É muito frouxo Na marcação Mete o pé Aí Derruba o cara Se dando Aí Quase Quase O Mbili chega Taca a bola Vai Taca pra mim Ninguém ali Cadê o Cafu Ali Isso Bruno Não gosta desse lançamento É um lançamento Forçado Pelo amor de Deus Isso 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 Vai Copa Cantei Copa Cidade Ateira A mão Quem é Isso é o Ganso Ganso Tá jogando Milagre Bem discreto Isso Ai Tá Merda Isso Tempo 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 Essa bola Passa Caramba Não ganha nada Aqui no Morumbi Meu Deus Essa bola Aí Toma cartão Capaz Tá fora Do próximo Jogo Tocadinho Por baixo Não foi nada Mesmo Vamos ver Vai Ganso Vai Ganso Agilidade Ganso Esse último ataque Que passe É esse Pelo amor De Deus Esses caras Aqui do ataque Também Toma Essa bola Tempo 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 No final Valeu Galera Gostou Do vídeo Partilha Se inscreve No canal Dá um like Valeu Obrigado Por ter assistido Até a próxima Fui